eu vou é porque o Hayashi eu joguei até aqui da primeira vez e perdi meu save a comecei de novo quando chegar aqui eu já como eu cheguei aqui eu vou continuar gravando para postar no YouTube entendeu eu tive que rejogar o jogo até aqui ó fiz em cinco horas antes eu tinha feito mais de oito horas deixa eu pegar uma água pera aí E aí eu vou perder sem ver o livro mas ainda bem que foi no começo imagina se fosse lá no já no final do jogo e ficar puto demais mano e aí galerinha do YouTube então vamos continuar aí a série do Ni no Kuni exatamente onde nós paramos da última vez para quem não sabe eu perdi o save né tinha que começar de novo cheguei até aqui Talvez meus status teve um pouco diferente eu acho que eu tô mais forte dessa vez mais importante que eu tô continuando a história aqui da onde exatamente onde aparelho tá chegando no voz e eu A oi 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 oiT Ah tá, aqui é isso aqui Usei a magia de gelo Pra congelar aqui a lava A pedra Nossa, que lugar bonito A pedra 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 Esse aqui eu vou botar o nome de Hayashi. Não vou botar o nome da Hayashi. Dá, dá, é. Acha Pokémon puro. E aí, Bruno, beleza? Galera, pra quem não sabe, esse é o Bruno. O cara que acha que Pepeca é venenosa, mano. O cara acha que Pepeca é coisa venenosa. Pode isso, gente? Desculpe, Bruno, mas eu não sabia que tu era, não, mano. Olha, Hayashi, o primeiro jogo saiu em 2000 e... Eu tenho até aqui, ó. Vou mostrar, Hayashi. Ó, saiu no PS3. Se eu não me engano, em 2013. Aí, depois, saiu o remaster pra PS4 e pra... Pra PC, saiu o remaster. Esse aqui eu tô jogando é o remaster de PC. Mas tem pra PS4 também. E tem o 2 também. O 2 eu acho que saiu ano passado, ano retrasado, sei lá. Saiu o 2 também, mano. Não, Bruno, não. Você falou... Eu acho que tá salvo aqui, mano. Não é questão de interpretação, não. Você falou. Você falou. Se já é venenosa sem veneno, imagine agora. Você falou. Você falou que Pepeca é venenosa pra você. Você falou. Você falou. Mano, já era, bro. Falou, tá falado, filho. Eu tenho print. É, interpretação. Toda! Vai, Bruno, a gente não é homofóbico, não. Pode ficar aí, cara. Não precisa sair, não, velho. Então, vamos lá. Ai, 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 ai... Não vou me ganhar! Vamos! Vamos! Nossa, eu matei na hora! Cara, mano, esse vulcão vai explodir não vai dar tempo não velho! Amém! Ah, esse jogo ganhou prêmio pra caramba, Hayashi. Ele é feito pelo estúdio Ghibli, Hayashi. Aquele estúdio japonês de animação. Não, sai fora. Nada disso. Nada disso. A única bichona que tem aqui é você, Bruno. Ah, que droga. Você está me dando pra caralho. Ah, eu não tô me dando pra caralho. Ah, você está me dando pra caralho? Aí eu estou me dando pra caralho. Esse mesmo Ô, Igor Mano, não vai dar tempo, não Vai, 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 vai Tem 40 segundos pra chegar, mano Vai, caralho Sai Ah, não vai dar tempo, não, mano Fiquei brincando, mano Tem mais um, mano Vai, 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 porcaria Corre Ah, consegui, caralho Faltando 10 segundos Agora é batalha contra a Boys, hein Deve, vai, 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 vai Conceitando Se for prazer Aара Deveja Não vai dar tempo Não vai dar tempo Deveja Se for A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. e o ar bom tem que estar perto deixar esse aqui deixar esse aqui vai a porta eu posso fazer os dois tô achando que aquele bichinho ele vai ajudar aqui o podcast eu não gosto de maconheiro não ô Bruno por isso que eu não vou mano chegou na parte boa Fernando voz velho odeio maconheiro por isso que eu não vou naquele programa lá ó quem vai aparecer aqui ó o chadar mano o inimigo número um já, 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 já bô já bô já bô já bô eu também posso trazer você tentativa Ai, cara! Tchau! Nossa, tá dando pra caralho isso. porra ela tá usando aquela merda ali burra pra caralho retirar dela morreu morreu porra, burra pra caralho usar aquele bicho ali, velho morreu 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 não, não defende caralho, defendi na hora, mano ela não defendeu só que ela tem resistência, né tava morrendo de novo peraí que ela tem que ela tem que ele tem que ele tem boa, usou especial nossa vai dar um dano do caralho agora velho depende de na hora Fernanda e olha o dano você é louco mano valeu a pena ter reciclado ela e quase matando vou morrer já peraí peraí defende não acho que eu não consegui defender mano não deu acho que eu cliquei não não defendeu tá bom morri não lá matamos caralho você usando os ataques certo mano mata fácil tá usando ataque de gelo e de água vai oliver é depende do pokémon que ela usa o o fernando se ela usar o pinguim é forte mas ela tava usando o outro muito fraco aí tá tomando muito dano mas ela é forte você viu ela deu mais de 200 de dano todo mundo passou de leve a fumaça parou eu acho que nós consertamos você conseguiu oliver você salvou ao todo mundo sim é mais de xadar a não não avance sozinho jovem eu estou muito preocupado com quem roubou o pedaço do meu coração de novo a uma legenda faz falta né mano eu não preciso me agradecer é claro que eu preciso tem você minha cidade natal seria destruída você salvou as pessoas já uma mão do desastre mas está você e aí 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 muito fora essa batalha caraca, ô Bruno, é foda você tem que tomar cuidado, você se inscreve no Facebook mano, eles tão muito chatos tão muito chatos se eu falar a palavra aqui, capaz de eu perder o canal eu evito falar, só que aqui a gente tem mania de falar bora, vou voltar os bichos estão todos com medo de mim já isso tá não 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 O que é isso? Ah, o Facebook tá chato pra caralho, Fernando Aí, Fernando, já passei de onde a gente tava, hein? Paramos no vulcão, já derrotamos o vulcão Você quer lutar? Vem, vem, quer lutar? Vem O Facebook é pra charalho Tá fora, tá horrível o Facebook, mano Horrível Eu só tô abrindo live lá porque eu tenho possibilidade de abrir nos dois Mas minha plataforma favorita é hoje que eu tenho vontade de crescer no Twitch, mano A plataforma, além de ser melhor, é fresca Mas é menos fresca Deixa eu ver uma coisa aqui Dá pra evoluir, ó Bora, vamos evoluir ela Boa! É horrível, Fernando Horrível, mano Ó É horrível. É horrível salvamos a cidade vocês retornaram e significa que você completou os desafios em senhor e mestre Salomão e alguma coisa deu uma cesta de alguma coisa para gente sei lá estou feliz com você mas não é hora de celebração essa cidade está em perigo o vulcano está achando que o vulcano tem erupção daqui para frente é tudo novo o Fernando do Bosch para frente tudo novo não se preocupe nós já cuidamos disso é uma longa história pai aí contou a história e você não só completar os trials mas você também prevenir o vulcão de entrar em erupção isso é um conto e tanto o seguinte eu acho que você tem mais potencial do que eu imaginei é mas para achar da pessoa aparecer pessoalmente e significa e o jogo entrou numa próxima fase nós demos nós temos que tomar cuidado com isso muito obrigado senhor rachad e nós voltaremos para nossa jornada e aí ele está falando que a gente pode descansar um pouquinho aí o oliver tá falando não temos tempo senhor do rio e aí o rio e aí a cidade outras cidades podem estar em perigo eu rachado nós precisamos aprender mais mágica eu preciso de mais feitiços poderosos e você provou sua habilidade e você venceu os desafios e salvou a cidade eu não tenho mais nada para ensinar para você ver se você vai aprender mais óleo ver mais você aprender você vai aprender muito mais com você mesmo quando sua jornada continuar o que eu play rai que é a fine man e aqui very much let's play some virtual fighter e aí e aí e aí e aí e agora o limite que você que eu e agora tem o limite que eu posso te ensinar muito bem você precisa precisa visitar meu amigo grande sábio e você precisa aprender o que ele vai ensinar a você você primeiro ver se fosse pegar oheiro 검 a ordem vai entrar em troca tommy ele está certo x suicidal único que e onde nós encontraremos outro grande sábio E aí a mulher que é a mãe do óleo e tem mais Por que você é triste, louco? Eu nunca jogo Virtua Fighter antes, nunca jogo, será a minha primeira vez. Ele tá mandando pra gente ir pra cidade de Ramelim, no continente de Altunha. É pelo leste, nós precisamos de um barco. Nós devemos ir pela Coshway Cave. VIRTUAL FIGHT IS FUN WHEN PEOPLE NOT PRESSING RANDOM BUTTONS. O ONLINE DO NOT WORK OR CAN? Caraca! Talvez tenha muitas pessoas jogando ao mesmo tempo. E o servidor não aguentou. O servidor não aguentou. Nós estamos lutando pela mesma causa. E eu tenho certeza que eu serei útil. Mas senhor Rachad, tudo bem a Esther vim com a gente? Eu conheço minha filha. Não há nada que faça ela desistir quando ela coloca alguma coisa na cabeça. Esther, você tem que se fazer útil ao Oliver. Você não pode ser um fardo para ele. Claro que eu não serei. Eu sou a filha de um grande sábio. Verdade. Sim. Sim. É, ok. Não é gratuito. Nós precisamos jogar PS Plus para ter o jogo. Mas... Não é gratuito. Aí eu vou obter o jogo em cima. É aquela questão de quando eu reano a banda. Então, eu acho que está muito sujeito rápido. E não será gratuito. Não é gratuito. legal ae é ver e gude que é ver e gude ou é ver e gude When I'm drunk I speak better I need a drink to speak better Ok Yes, can I shave my hair Vambora, mano Deixa eu fazer umas questzinhas que tem aqui Ó, valeu, Ken Ken, are you drunk? Beleza Completei a quest com esse cara Aí agora a gente vai entregar isso aqui Pra outro carinha lá Deixa eu ver se tem alguma missão aqui Opa, tem, não Vou fazer Today here is a holiday, Ken Holiday here I don't work today Yes, look Aí, ó, entregamos a missão dele também Fizemos o curry E aí, Juca, beleza, mano? Bem-vindo aí, cara I like this part of game This game is amazing Ken, I love this game It's one of my favorite games I love this game The animation is beautiful The animation is beautiful Ai, consegui três Completei Beleza Ô, Juca Primeiro você tem que aprender a escrever, né? Pra poder chamar a galera pra assistir outro streamer, mano Aprende a escrever primeiro, mano Vamos ver onde que tá o negócio dele aqui Tem que achar a página do diário dele, né? Ele falou que tá numa árvore no pé do vulcão Uma velha árvore no pé do vulcão Beleza, vamos lá Vamos lá achar isso aí E vamos fazer as caçadas Pô, tem 14 anos e não sabe escrever, mano? Puta que pariu, tu é burro pra caralho, hein, moleque? Pô, tem 14 anos e não sabe o que tá acontecendo Maior problema aqui Maior still working, ô... Quem é? Sadly, sadly Não, ô Juca, eu só achei escroto você entrar na minha live E chamar a galera pra assistir outra live, tá ligado? Escorro da sua parte, mas foda-se, mano Quem quiser ir, vai, não tô nem aí Sim, Ken, eu amo essa música Toda música desse jogo é incrível, irmão Pô, cara E aí, só por causa disso você tem que chamar o pessoal pra sair daqui e pra ir pra lá? Tem nada a ver isso, mano Fica lá, pô, assistindo com ele lá, cara Aí já vai ter duas pessoas assistindo Você e mais um Não, deixa ele falar aí, mano Tá com pena? Dá o cu pra ele então, ô Juca Ah, se foder, mano Bora, vamos lá fazer as missões aqui Deixa esse cara falando sozinho aí Eu tenho que ir aqui na montanha de fogo de novo Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma missão aqui Não, Fernando, precisa não Não precisa não, mano Deixa ele falar aí Pode denunciar, Juca Denuncia lá, mano Aproveita e dá o cupo delegado também Ele veio errado de novo De novo, não é baixo escalão É baixo calão Primeiro aprende a escrever, tá bom? Aí depois você volta aí, mano Achei, ó Ah, não, não Yes, Cam Cara, eu acho que é aquela árvore Qual árvore que é, mano? Que dá um negócio É meu fã aqui, mano Meu fã Eu nem fã tenho, cara Quem sou eu pra ter fã? Achei, achei, mano Achei a página do diário dele É o Fernando É isso aí, mano O cara fala que é meu fã E tá mandando a galera sair da minha live Pra ir pra outra Faz sentido isso Faz sentido pra caralho, mano Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido O que é isso? can do you have a youtube channel can I need to follow you bora vou pegar o bicho que tá aqui se ele aparece aqui no mapa aí tá aqui na frente Beleza tá aqui na frente vamos salvar aqui só para encher tudo salva quatro só seguir reto ele tá aqui na frente olha ele lá magmozela gostei do nome o o o o o o o o o Não, 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 não! Matou, mano! Tá morrendo muito fácil ela, mano! Caralho! Caralho! Morre de novo! Morre de novo! Morre de novo! um pouquinho cara liga não fernando liga não moleque é doido a nossa sou famoso para caramba hein E aí o e aí você o e eu E aí É, Fernando, na verdade não é nem moderador, é o próprio tweet que quando escreve palavrão ele faz isso. A CIDADE NO BRASIL Valeu pelo like, bruxo! Esse Juca aí, ele não gosta de pepeca não, o Fernando, por isso que ele é assim. Pepeca para ele é venenoso, por isso que ele é assim. Bora, continua a história, hein? Vamos andar de barco agora. Aqui já tem os inimigos novos. Vamos derrotar esse gato aqui. Sandra, obrigadão pelo like, Sandra. Esse gatinho é maneirinho, olha só a roupinha dele, que bruma. Aqui já tem os inimigos novos. 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 e agora continuar salvar né que nunca é demais e relaxa fernando você já é da casa já mano se preocupa não mano tamo junto velho você já é da casa mano e não é meu brother eu posso falar o que você quiser aí e aí já vamos chegar numa nova área em fernando já tem novos inimigos aqui ó vou capturar esse passarinho aí o que você quiser o o o o e o o o o o Ah, eu tenho que matar aquele bichão ali, velho Eu quero capturar esse gato, mano Eu não vou perder Vamos! Ah, eu tenho que... Não, não, não. O que vem aqui? Esse é o boss, mano. E aí 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 Bora! Caralho, não vou conseguir não, mano. Não vou conseguir não, velho. É forte, hein? Não, mano. Eu mandei você atacar o outro, cara. Porra, vai começar a putaria Qual é a fraqueza dele? Porra, vai começar a putaria Porra, não vou conseguir matar esse bicho não, mano Vou morrer, velho Tem que voltar aqui depois Vou conseguir não, mano Já, aqui, esse bicho tá forte, ô Ele tá forte, eu tenho que voltar aqui depois, ô Fernando Nem vou ali agora então, vambora Vamos continuar Vão, vambora O que é? 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 Esses bichos de caçada eles são bem mais fortes que o normal aí. aqui sempre dá merda mano quando você tá com o level muito baixo Marília Batista começou a seguir como assim mano o bagulho bugado velho capturar o gato captura o gato gatinha legal mano o nome dele vai ser Morgana Ah olha só Marília tá arrumando alguma treta tá com cara de quem tá apontando você tá com cara de quem tá aprontando Marília Ah era você né Bruno eu sabia mano eu confiava não tinha certeza mas eu botei eu não bani não eu só dei time out time out você fica daqui a pouco volta você fica um tempo sem poder enviar mensagem isso aí eu desconfiava mas não tinha certeza olha que lugar legal agora olha que lugar Parece que alguém roubou alguma coisa Olha que lugar bonito Caralho, mano Muita coisa boa isso aqui, velho Olha Nossa, eu vou fazer todas Agora eu já posso pegar isso aqui, ó O próximo que eu vou pegar Ah, vai ser esse aqui Ela quer Rainbow Leaves Quero três Quero três folhas arco-íris Tá, beleza Tem muita missão pra fazer aqui E a kindness Ela quer não, ela quer me dar kindness Pega Sem nenhum, beleza Quase seis horas já, mano Como é que? Três horas de live quase Dormir aqui pra ganhar a página do livro Encher a vida Arco quero salvar Ó, tem um baú aqui Colatinho Colatinho pra ele Rapidinho Passei, Marília Passei Essa área aqui já é nova E aí Conseguiu fazer o que você queria Com o outro Facebook? Com o outro Facebook Aí é foda, Marília Aí é foda, Marília Coragem, me dá, me dá Pelo menos ganhei mais um seguidor, Marília Duíche de peixe Ah, garoto Viu como não foi à toa? É, ô, Fernando É que esse mapa Ele tem vários níveis, né É grandinho mesmo Ah, ali, ali, ó Quem a gente tá procurando, ó Ali, ó Vai ter batalha contra a boa já já, mano Droga Não tem escapatória Nos dê de volta O que você roubou? Eu roubei? O que você está falando? Você sabe O que eu estou falando O grande pote, claro Ah, essa coisa? O que é errado com ele? Ele não lembra que roubou O que você quer com essa porcaria? Ladrão Ladrãozinho Obtive um pote peculiar Vamos lá entregar o pote Esse cara aqui Desculpe, senhor Isso pertence a você Ah, é verdade Como você recuperou? Vocês recuperaram? Sim, o ladrão fugiu Infelizmente Mas nós conseguimos o pote de volta pra você Então significa que vocês têm meu agradecimento Tá falando que não importa o que ele tente Ele nunca conseguiu abrir esse pote Com isso ele não pode guardar as coisas dele Não tem uso para mim É, pode ficar com isso Ele deu pra gente Só que pra gente vai ser muito útil isso aqui Ela tá desconfiada Ela tá desconfiada Ela tá falando Ué, tem alguma coisa errada com esse pote Não tem? Que você tá dando ele pra gente assim Ó, tá escutando um barulho estranho de dentro Tá falando Não é o pote É um caldeirão Eu nunca tive Mas meu pai tem um Todos os magos têm um caldeirão Eles têm? Eles têm, Oliboy Por isso que ele não consegue abrir Ele só abre com uma mágica poderosa Mano, nós precisamos de uma palavra mágica É, do livro do mago Alakazam, ele abre Vamos tentar abrir, bora Ah, quer me ensinar? Ah, mano Tem que escrever, bora Qual é a palavra? Tem que olhar no livro lá, bora Tem que olhar no livro Não tem jeito Aqui Cara, é muito bem feito, mano Os livros, olha As páginas, mano Caraca, mano Olha Cara, esse jogo é muito foda, mano Qual é a palavra, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Aqui ó, usando o caldeirão Música Ó, a palavra mágica ó 6, open, 6, a, me Caraca, você tem que pesquisar o bagulho pra você poder achar mano Muito foda velho, vai se ferrar Isso deixa o jogo muito legal velho Vamos lá, vamos escrever aqui Olha, open 6, traço A, traço B Ah garoto, muito foda, você é louco mano Abrimos o caldeirão Gênio da lâmpada Alchemy, o nome dele Aqui no caso é o gênio do caldeirão Você é muito pequeno mestre Aí pra ele, pra você ser mestre dele Ele vai testar a sua força Mano Caraca, esteja apanha muito Tá louco Enche a vida, esteja Pelo amor de Deus Já morreu essa vagabunda Nossa, caiu dois aqui Pega Quem não cola não sai da escola É, aqui no caso teve que pesquisar né Fernando Em minha defesa eu não colhei Só pesquisei Pega o outro, pega o outro Nossa, que delícia Nossa, calma as dois Pega, pega Ela não tá aguentando dano nenhum Ô Fernando Tem que melhorar ela mano Na moral Tem que botar mais defesa nela Não, 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 não Vou perder, velho Ah lá, perdi Defende Defende Nossa, o gráfico é maravilhoso Nossa, o gráfico é maravilhoso Confúcio é brabo demais Ou... Nem mede Tchau, tchau. Quase morrendo Defende Om Ou O Ou 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 Defender, mano. De novo, mano? Tá usando especial pra caralho. Cara, se a Sté tivesse aqui, a gente já tinha matado ele. Tem, é muito bem, muito bem feito, Fernão. Combina, né? Ah, cê pudeu, eu pegou um guarda-chuva. Agora é chance. Porra, não durou nada, mano. Tô maluco. Tchau. Matei sozinho praticamente, Fernanda. Nossa, o gato pulou do nível 4 pro 10. Agora ele convenceu que eu sou o mestre dele, ó. Oi, Ken. Aí, ó. Agora eu liberei a alquimia, ó. Posso fazer as coisas agora. Não dá pra colocar a caralho. Legalizar. Legalizar.